O brasileiro Mike Deodato é um dos mais importantes nomes do mundo das HQs. Na semana Geek Sesc deste ano, ele contou a incrível história de sua despedida da Marvel, depois de 24 anos desenhando para a editora. Eu já havia avisado a Marvel que eu ia sair da Marvel para tentar uma carreira autoral e tal, e faltavam cinco meses para terminar o meu contrato, quando eu terminei Infinite Wars. Então, eles perguntaram o que eu queria fazer. Aí eu fiz uma lista de personagens que eu queria fazer. Aí eu botei Conan. Entre eles, o meu Conan, claro. É, botei Conan, botei Justiceiro, Wolverine, Electra, qualquer um desses. Alguns eu já tinha feito, eram fã de revisitar na minha saída da Marvel. E, para minha surpresa, eles fizeram uma reunião lá e colocaram todos os que eu botei na lista, na revista, chamada Vingadores Selvagens, com Conan no meio. Aí eu, oh, que legal, que bacana esse, que presente desse pedido bacana. Mas aí só que ficou fantástico. Quem escreveu foi Jerry Dugan, que foi o mesmo cara que foi Infinite Wars, que eu já tinha criado uma relação, muito bom, assim, aquele clima de sessão da tarde, os diálogos maravilhosos. Então, você nem se incomoda do fato de Conan estar misturado com personagens modernos. Então, eu tive a oportunidade de desenhar Conan, de revisitar os personagens que eu já tinha feito. Wolverine. Wolverine, Electra, Justiceiro. Então, foi, assim, foi fantástico, assim. Foi uma despedida melhor do que um relógio de ouro. E se você é fã de quadrinhos, o Prime tem uma atração especial para você. Toda sexta, às oito e meia da noite, mergulhe nesse universo com a série Gibis. Quando tem essa reunião de pessoas que gostam da mesma coisa, né, as pessoas se soltam justamente por isso, porque eu acho que elas se sentem pertencendo àquele lugar. Mais curiosidades e informações sobre cinema, séries e entretenimento, você confere aqui, no Bastidores Prime.